Oi galera, é, alguém morreu, vocês lembram aquele vídeo que eu gravei faz uns 2 anos, do virabolito? É, o bolito morreu galera, não é triste isso, que tipo, ela era muito reinha já, né que eu gravei o vídeo, ela tinha uns 13 anos que eu gravei o vídeo e ela agora, tô com 16 anos, não, ela tinha 14 anos antes que eu gravei o vídeo, agora ela infelizmente faleceu, com seus 16 anos de idade e eu tô muito triste galera, sinceramente eu não sei entender como é que eu tô tão triste assim, porque tipo, o melhor cachorrinho que eu gravei a minha vida vai ser saco, eu adoro cachorros, mas enfim, esse vídeo aqui é com a minha querida cachorrinha, bolita então galera, quero que todo mundo faça hashtag, 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 hipbolita ok, esse aqui é um adeus pra cachorrinha, que eu tanto amo e é isso, tchau